Oi pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho sobre saúde mental em cidades. Vou falar especificamente de um tema que é bastante doloroso, que é o suicídio. No mundo, a taxa ajustada de suicídios vem aumentando, ou seja, pessoas que resolvem interromper sua vida por não suportar o viver, por não ter objetivo. E isso aumenta em uma taxa maior em função do tamanho da cidade. A taxa de suicídios nas cidades é maior e será tanto maior quanto maior for a cidade. Por que isso acontece no ambiente urbano? No caso específico de São Paulo, nós temos observado que o número de suicídios cresce continuamente nos últimos dez anos. Mas a faixa etária que mais comete suicídio, onde mais aumentou, não a que seja mais frequente, mas onde teve o maior aumento, foi em pessoas abaixo de 20 anos e aumenta um pouco menor nas pessoas acima de 70 anos. Nos mais idosos, a gente pode imaginar que a perda da funcionalidade, a perda de um parente ou das relações familiares, o sentimento de pouca relevância social após ter interrompido a sua função de trabalho, possam contribuir para isso. Quer dizer, o indivíduo não soube encontrar o sentido para o pós-trabalho. Mas para um jovem que tem uma vida pela frente, quais são as razões para isso? Ninguém sabe, tem muitas teorias e quando você tem muita teoria para uma coisa, é provável que nenhuma delas seja correta e talvez isso seja um conjunto de fatores. Talvez um aspecto seja a dificuldade de achar um papel no mundo que muda cada vez mais depressa. A única constante dos dias de hoje é a mudança. Coisas que fazíamos há cinco anos atrás, talvez sejam obsoletas no dia de hoje, inclusive empregos, valores culturais, tudo isso muda numa velocidade estonteante. Como é que você vai fazer diferença? Vai ter um sentido estar aqui dentro no mundo, numa vida complicada? Como é que você vai ter um papel social relevante se nem emprego você tem? E as relações afetivas também estão mudando muito rapidamente, especialmente para a geração mais jovem. Elas se expandiram para além da escola, além da família, além dos amigos mais próximos. E de repente você está interagindo com um mundo muito maior que pode te julgar de uma forma bastante dura, expor você a situações bastante duras e talvez isso possa ser intolerável. Será o consumo maior de substâncias recreativas? Será simplesmente uma falta de entender um mundo que muda de uma velocidade, com uma velocidade muito rápida? E você não sabe como vai ser seu papel no futuro? Você não sabe o que você vai fazer? Como é que vai ser o teu projeto de longo prazo? Nós não sabemos, mas isso é uma coisa que nós vamos começar a estudar aqui na USP. Nós vamos tentar usar, infelizmente, essas tragédias e definir no espaço e no tempo quando elas ocorrem. Nós já sabemos que aumentam os suicídios quando mudam o clima, nos dias mais quentes, e tem até algumas explicações fisiológicas para isso. O nosso centro termorregulador também, quando você adapta o seu corpo a uma temperatura muito mais alta ou varia muito rapidamente, alguns níveis de hormônios reguladores do humor e da emoção também são afetados. Isso está comprovado em estudos realizados em várias cidades do mundo e, recentemente, a USP fez parte de um estudo que comparou 320 cidades em diferentes latitudes e sempre acontece isso. Enquanto, picos de temperatura estão associados com maior taxa de depressão e se traduzem para o maior número de suicídios, mas isso é muito pouco. Não explica a magnitude do problema. O problema é grande, o desafio é grande, mas a questão é importante. Bom, isso é só para refletir. Talvez tenhamos crescido muito em alguns sentidos da nossa organização urbana, mas estamos deixando de dar, digamos, um significado para jovens que, talvez por estarem perdidos, podem até desistir de viver num mundo que cada vez está mais complicado. Bom, um abraço e até a próxima.